Música A MultiWeb foi criada em 2004 para dar suporte às videoconferências realizadas na UFSM através do Centro de Processamento de Dados. A universidade recebeu os equipamentos e não tinha ninguém para explorar e aprender a mexer com elas. O CPD criou essa demanda, a gente foi aprendendo e a partir daí a demanda cresceu muito e a gente teve que inventar novas ferramentas para o trabalho. Com a modernização que a internet sofreu, novos eventos foram sendo acompanhados e transmitidos ao vivo pela MultiWeb. A MultiWeb começou com videoconferência, webconferência, a internet foi melhorando, aí a gente fez toda a parte de transmissão ao vivo, onde a gente auxilia toda essa parte de congressos, eventos da universidade, inclusive a TV Campus e outros órgãos da imprensa que a gente apoia a comunidade, tanto universitária como fora. A MultiWeb hoje trabalha muito em eventos, transmissão de aula, transmissão de aula é o que mais toma nosso tempo. Dentre os serviços oferecidos está o WebTraining, que permite que os vídeos gravados fiquem armazenados. Todo o nosso evento ao vivo que a gente faz, a gente guarda as mídias. Então, todo evento ao vivo vira uma biblioteca de vídeos nossa. Geralmente quem usa isso é o pessoal da parte de IAD. Então, toda aula que a gente faz, a gente armazena os vídeos para os polos depois assistirem as aulas novamente. Realizar a cobertura dos eventos que acontecem na UFSM é uma das propostas desenvolvidas pela MultiWeb. Agora, em nova sede, a comunidade acadêmica vai contar com novos serviços oferecidos. Bom, além das transmissões que a MultiWeb já faz, faz mais ou menos um ano, agora em abril, na metade de abril já está fazendo um ano, que a MultiWeb tem a parte de programação web, que dá suporte à transmissão e suporte à instituição geral da UFSM. Nós vamos nos preocupar em fazer sites dos eventos, sistemas para os eventos, além das transmissões. A gente vai criar sites para os eventos, fazer os sistemas de inscrição, de transmissão. Vai ser uma nova divisão da MultiWeb para crescer nesse sentido, para dar suporte a todos os eventos da universidade. A nova sede, no prédio 67, vai possibilitar uma maior infraestrutura para a equipe e mais qualidade nos serviços oferecidos. Nós indo lá para o prédio 67, nós cobrimos mais espaço dentro da comunidade universitária. Aí a gente não vai estar ligado ao CPD e sim à administração central como um todo e aos centros. Então, com isso, a gente vai poder apoiar mais eventos, a gente vai poder trabalhar mais com os alunos, vai ter mais liberdade de fazer congressos. E hoje a administração vê de uma maneira diferente, que a MultiWeb cresceu muito e com isso a gente vai expandir muito o nosso serviço. A MultiWeb realiza serviços para toda a comunidade acadêmica, auxiliando os centros de ensino. E também presta serviços fora da universidade. A gente presta serviço para qualquer setor da comunidade universitária. Direção de centro, alunos, professores, a gente é aberto para toda a comunidade. A gente não tem, trabalha para um órgão específico. A administração, quando apoia a comunidade fora da universidade, e solicitado também a gente pode prestar o apoio, sendo de interesse da comunidade de Santa Maria. Então a gente tem feito trabalhos para vários órgãos de imprensa, tipo cobertura agora a gente fez para a Polícia Civil, a gente faz para o Festival de Inverno, e várias comunidades que a gente trabalha aí durante o ano.